Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Na receita de hoje nós vamos preparar essa coxinha de batata. Essa receita incrivelmente fácil e muito saborosa. Afinal de contas, quem não gosta de uma coxinha? Então vamos para a receita! Em uma panela eu vou colocar 1 litro de caldo que eu usei para cozinhar o frango. Vou colocar a manteiga. Vou acrescentar o sal. Vou mexer e vou deixar essa mistura ferver. Assim que ferver, nós vamos voltar para dar a sequência. Lembrando que todas as quantidades estarão aí no box da descrição. É só abrir e conferir. Agora eu vou colocar aqui as batatas que já foram cozidas e amassadas. Pode ser espremidas também, fica a seu critério. Vamos mexer. E agora vamos chegar com a farinha. Vamos misturar para incorporar tudo muito bem. E agora que a massa ficou pesada, nós vamos deixá-la aqui mexendo sem parar de 7 a 10 minutos para que a massa fique bem cozida. E após a massa estar cozida, vamos pincelar óleo sobre a bancada que já está bem limpinha. Vamos despejar a massa aqui ainda quente. Está bem quente, veja que está saindo bastante fumaça. E agora vamos sovar com um rolo até que ela esfrie muito bem. Se você já está gostando do nosso canal, já conhece nossas receitas, dê um like, se inscreva para fazer o nosso canal cada vez maior e mais forte. A massa já está sovada, repare que ela fica um pouquinho pegajosa, mas não precisa colocar mais farinha, porque vai dar certo. Ela precisa ficar macia, senão fica uma coxinha muito pesada. Vamos colocar agora aqui em um saco plástico para ela não ressecar. Vamos reservar e agora é hora de fazer a coxinha. Aqui eu tenho ovo para empanar, farinha de rosca e tenho também frango desfiado, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. É só seguir o card que está aparecendo aí em cima. Então agora vamos modelar a coxinha. Vamos fazer uma bolinha, abrir bem. E aí nós vamos colocar o recheio, que vai ser aproximadamente uma colher de sopa. Olha a espessura da massa como tem que ficar. Agora é só rechear, com bastante capricho, modelar a coxinha. Vamos modelar bem. Você vai reparar que a minha coxinha rasgou aqui na parte do fundo, mas você não precisa desfazer. É só pegar um pouquinho de massa e nessa parte que está rasgada, colocar um pedacinho, dessa maneira, e continuar a modelagem, porque vai incorporar e não vai abrir. Agora nós vamos empanar. Vamos passar nessa mistura que tem um ovo, duas colheres de sopa de vinagre branco e 30 ml de água. Vamos colocar agora aqui e passar na farinha de rosca. Nossa coxinha já está modelada, está pronta. Olha que bonitinha. E agora é só reservar e fazer esse procedimento com todas. Vamos fazer a bolinha. Abrir a massa. Rechear com aproximadamente uma colher do nosso recheio de frango. modelar com bastante capricho. Passar na mistura. Farinha de rosca. E assim vamos fazer com todas as outras. E elas estão prontas. Fica linda. Agora é só fritar em óleo quente. Não vamos colocar muitas de uma vez, para não perder a temperatura do óleo. Assim que estiverem douradas, é só retirar e deixá-las escorrer. Esse é o ponto. Olha que cor incrível. Agora é só retirar todas. E vamos fritar as demais. Vamos fazer de três em três. E agora, aqui está o resultado. Uma coxinha de batata deliciosa e muito fácil de fazer. Vamos ver como fica por dentro. Olha que incrível. Bem crocante e sequinha. E agora é só saborear essa delícia. Bom apetite, meus amigos. E até a próxima receita.